Lá, 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 olha quem chegou, o verdadeiro rei do rio, Trulho Grande matador. Lá, 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 olha quem chegou, o verdadeiro rei do rio, Trulho Grande matador. Lá, 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 faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o teu. Ô galera do focão, quero ouvir! Lá, 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 olha quem chegou, o verdadeiro rei do rio, Trulho Grande matador. Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o terror O Túlio Maravilha, artilheiro do Brasil Não fui eu quem lhe falei, você mesmo quem viu Fez gol no Carioca e também no Brasileiro Assim ele mostrou que é o verdadeiro artilheiro Lá 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 lá, olha quem chegou, verdadeiro rei do Rio Túlio Grande Matador Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o terror Lá lá lá, olha quem chegou, verdadeiro rei do Rio Túlio Grande Matador Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o terror Ele faz gol pra galera, inflama a multidão E assim que ele incendeia com a torcida do fogão Pode vir o Romário, o Renato ou o Valdir Que ele ensina a todos eles como a rede sacudir Viu! Lá, 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 olha quem chegou O verdadeiro rei do rio, o grande matador Oh, 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 lá, 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 oh, oh Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o teu Ô galera do fogão, quero ouvir! Lá, 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 olha quem chegou O verdadeiro rei do rio, o grande matador Lá, 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 oh, oh Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o teu Por isso seu zagarro, preste muita atenção Amarelinha no garoto, pois ele é muito bom Na seleção, sei que ele vai brilhar Com ele o penta, meu irmão pode chegar Oh, 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 lá, 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 olha quem chegou O verdadeiro rei do rio, o grande matador Oh, 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 lá, 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 oh, oh Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o teu Ô galera do fogão, quero ouvir! Lá, 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 olha quem chegou O verdadeiro rei do rio, o grande matador Lá, 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 oh, oh Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o teu Ele pagou pra galera, informa a multidão E assim que ele incendeia com a torcida no fogão Na seleção, sei que ele vai brilhar Com ele o penta, meu irmão pode chegar Lá, 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 olha quem chegou Verdadeiro rei do Rio, Túlio, o grande matador Oh, 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 lá, 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 oh, oh Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o teu Oh, galera do Fogão, quero ouvir! Lá, 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 olha quem chegou Verdadeiro rei do Rio, Túlio, o grande matador Lá, 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 oh, oh, oh Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o teu Todo mundo, todo mundo, quero ouvir! Lá, 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 olha quem chegou Verdadeiro rei do Rio, Túlio, o grande matador Lá, 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 oh, oh Faz gol de bicicleta e na cabeça ele é o teu Obrigado, Túlio